Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo um vídeo aqui hoje sobre Ico? Não, sobre Shadow of the Colossus, isso aí, eu tô aqui com a coletânea Ico and Shadow of the Colossus HD Collection E o jogo que eu vou fazer vídeo é Shadow of the Colossus, porque é o meu jogo favorito de todos os tempos, quem me conhece aí sabe que é o jogo que eu mais gostei na história, assim, por vários fatores, pela grandeza, pela plasticidade do jogo, pela atmosfera, por como você fica cativado pelo personagem, mesmo sem ele falar praticamente nada ao longo do jogo, é muito legal o jogo E eu tô fazendo vídeo desse jogo, porque ganhou na votação, inclusive também, que eu coloquei, mandei pelo Twitter aí, galera que me segue no Twitter, se você não me segue, me siga pra você poder participar de próximas votações Acabei de colocar o jogo aí na bandeja, eu me lembro que tem uma animação inicial aí, relativamente longa, vamos passar então, pra gente já ir direto pro jogo, vamos dar new game, né, porque não tem como dar load, porque eu não tenho nenhum outro save E agora vai ter uma outra animação aí inicial, que vai explicar mais ou menos, explicar mais ou menos não, vai explicar realmente a história, só que ao invés de a gente demorar nela, porque ela é relativamente longa, nossa, dá até uma emoção de ver de novo o Wander passando com o Agro, que é o cavalo aí de novo nessa ponte Mas beleza, nossa, saudosismo da época do Play 2 que eu jogava isso É, vou deixar rolando só um pouquinho, mas enquanto eu explico aqui Ou não, não, melhor de passar, vamos passar, pra poder, a gente não perder tempo E quem não conhece ainda nada do jogo, conhecer Eu tô controlando agora o Wander Esse carinha, esse carinha aí E essa garota aqui Eita, a câmera é meio Estranha É meio que invertida, sei lá O movimento da câmera Essa garota aí, ela veio com ele, ele trouxe ela no cavalo Colocou aí E um ser, que fala uma linguagem estranha Falou com ele, na verdade ele também usa essa mesma linguagem Falou com ele, que ele tem como trazer essa garota de volta à vida Essa garota tá morta Não é spoiler nenhum, porque tá no início do jogo ainda Nossa, essa câmera é estranha E aí ele quer trazer essa garota de volta à vida E pra trazê-la de volta à vida Essa alma, essa entidade aí Disse que ele precisaria percorrer Essa terra proibida aqui Em busca dos colossos Que são as criaturas gigantescas Que representam algumas divindades Algumas É... Divindades que precisam ser restauradas Aqui, aquele templo ali E aí você vai em busca delas E essa espada, quando você mira Deixa eu fazer o cavalo parar Pera aí, para cavalo Para, para Você tá louco, cavalo Quando você segura a espada assim na luz E aí você mira pra um lado ou pro outro Você vai saber a direção de onde tá a criatura Porque vai ficar o feixe de luz num lugar só Quando você não tá Ele vai se abrindo assim, em vários E todos vão se direcionar justamente pra onde você tem que ir Então vamos pra lá, né A atmosfera do jogo, pra quem não conhece É totalmente solitária É o Wander com o seu cavalo agro Vagando pra esse lugar lindo Aliás, deixa eu ir aqui por cima Pra poder a gente ver melhor o... O cenário Claro que vocês não podem esperar que seja uma coisa De última geração Porque ele é da geração passada Mas pelo que eu tô vendo até agora A conversão tá muito boa Eles tiveram um bom trabalho Aliás, eles sempre fazem tudo muito bem, né A equipe da Team Ico Trabalho de conversão O mapa é muito grande, muito bonito Tá, mas esse cavalo tá correndo muito Eu não nem mandei ele correr Deixa eu ver aqui pra onde que é Porque eu já me perdi de novo Porque eu tô falando Explorando Pra lá Então vamos pra lá Vamos logo pro objetivo Porque eu quero que vocês vejam Pelo menos o primeiro colosso Colosse A atmosfera é assim Não tem uma porrada de inimigos pra você enfrentar no caminho É um jogo que não é pra qualquer um Não porque ele seja difícil Mas porque Mas porque você não sabe Você tem que ter o feeling do jogo Assim Se você é um cara que só gosta de ação Aventura Sair num hack and slash Matando todo mundo Jogo de luta só Sei lá Você não vai gostar É um jogo peculiar É um jogo diferente Bem diferente mesmo Por isso que eu acho ele tão Tão inovador Assim Tão único Acho que depois dele Eu pelo menos não conheço nenhum jogo Que siga esse estilo E só pra avisar também Deixa eu sair do cavalo Como é que sai? Ah com Y Y ó Com triângulo Mania de jogar no Xbox Vamos pular Começar Como é que pula? Ah A R1 pra Pera aí Ai caraca Essa câmera tá me irritando A R1 pra segurar Segurar na relva aqui Vamos subindo Esse primeiro colosso Eu acho que eu lembro como um enfrento Eu não tenho certeza Mas vamos ver né A gente vai descobrir quando Vou jogar mesmo Ai quase que eu caí A movimentação do Do Ander é muito legal Lembrando claro que é um jogo da geração passada Ah eu ia falar Que eu não Não fiz o vídeo do Ico Pera aí Como é que eu faço? Ah lembrei Eu não fiz vídeo do Ico Porque eu gosto mais do Shadow of the Colossus Não que o Ico não seja um ótimo jogo É sim um ótimo jogo também Na época que ele saiu Ah quase que eu caí Nossa Na época que ele saiu Ele ajudou a definir O que que era A Team Ico Ajudou a A mostrar que Que eles realmente Estavam querendo Fazer jogos diferenciados E não A mesmice que todo mundo já fazia Aqui a gente está no momento Meio que Tomb Raider E logo depois Logo depois não Um tempo depois Veio O Ico O Shadow of the Colossus Que não tem nenhuma relação direta Muitos Ai o primeiro Colossus Ai cadê Caraca que emoção Já continuo falando Da relação do Ico E Shadow of the Colossus Calma aí Olha só cara Que foda Muito foda Tá aí mostrando Como a gente faz Para trocar de arma Beleza Entre a espada E a flechinha Vamos dar uma flechada No bicho lá Será que ele vai sentir? Olha parece que chegou nele Ai ele parou Será que sentiu? De novo Olha está tirando o dano dele Eu vou matar ele assim então O que vocês acham? Olha ela está tirando dano Mas seria impossível Demoraria muito Para a gente matar ele assim Se segurando o L1 Tem essa câmera cinematográfica Muito legal Tá bom A relação que eu ia falar Do Ico E Shadow of the Colossus Não existe de fato Mas muitos fãs Tentam polemizar Relacionar um jogo ao outro Com algum protagonista de um Um personagem do outro Achando que tem alguma coisa a ver Mas oficialmente Pela produtora Não tem nada a ver Certo? Como a gente faz Para matar esse bicho Desse tamanho Segura a espada Quando eu estiver Com a espada equipada Pera aí Deixa eu fugir Senão ele vai Olha está vendo? Quase que me pegou Segura a espada Mira nele E o ponto dele É a cabeça Você só lembra Esse primeiro colosso O ponto fraco dele É a cabeça Só que antes A gente tem que achar Um jeito de escalá-lo Essa câmera cinematográfica É muito legal Essa câmera Olha Segura ali E fica focado No colosso A gente vai ter que ir Pelas costas dele E aí o cara Deve estar explicando Justamente isso Ah exatamente Segura a espada E aí Vai focar Os raios Na parte Os raios de sol Na parte Na parte Sensível Olha Um monstro com parte sensível Essa parte aqui Que eu estou escalando Já Já posso bater Provavelmente vai dar dano nele Quanto mais se segura O quadrado Mais dano dá Olha Caiu Será que vai dar Para passar Para a cabeça dele já? Tão rápido? Não Ah ele caiu Então a gente pode subir Na mão dele aqui Nossa Quase O outro pé dele Me derrubou Eita De novo Filho Levanta Tá Vamos pular de novo Ali na Na No pelinho Ali do pé dele Vamos fazer ele cair de novo Ver se a gente consegue Agora subir ali na Pela mão dele E cada colosso Vai ter Um jeito específico De você conseguir matar Vários deles são Grandes Assim Gigantes Mas bati duas vezes Vamos ver se ele já cai Ai caiu Vários deles são assim Gigantes Ai peguei Subi E ai você vai ter O que escalar Eu lembro de um Que não é grande Mas que foi um dos mais chatos De todos Foi tipo Era um pequeno Parecia um tourinho E ele era muito chato De matar Muito chato Ele era rápido Esse aqui pelo menos é lento Você tem tempo para pensar No que você vai fazer Eu vou tentar pular ali Para a parte das costas dele Aquela plataforma Que tem ali Assim que ele parar De balançar Tá acabando minha estamina Eu vou acabar caindo Ai caí Putz grila cara Vai pula 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 Ai agarrou de novo Ah tá sem estamina Melhor eu correr antes Vou correr Esperar voltar minha estamina Voltar um pouco minha vida também Olha o olho dele Que é amedrontador Ai vai bater Vai bater em mim Tentar né Claro Será que não dá para subir Pelo porrete dele Até porque o porrete dele Ele mexe com bastante velocidade E ai você Iria acabar caindo Com muita facilidade E ah Eu não mostrei né Quando eu agarro no bicho Deixa eu mostrar uma coisa aqui Ó Quando eu estou agarrando Eu falei da estamina né Aquele círculo rosa ali É a estamina do Do Ander Quando ele está agarrado Em algum lugar Tendo que fazer alguma Alguma atividade física Assim dessa De ficar agarrado Está pendurado Aquela barrinha vai diminuindo E se você Quando ela acaba Você acaba caindo no chão Deu para perceber né E a barrinha vermelha É a vida do 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 Wander né Vamos ver se agora Eu consigo pular Você vê em que Me ajudou muito A física agora né Porque o pulo Às vezes é alto E às vezes ele não é Tão alto assim A gente tem que contar Um pouco com a sorte Também Nossa quase que ele pisou Em mim O filho da mãe Sobe 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 Ele sacudindo a perna Para me derrubar Claro né Deve estar incômodo Imagina um Sei lá Uma barata subindo Na sua perna Você iria sacudir Bem que a barata Não ia ter uma espada Para te matar Assim né Aí caiu de novo Deixa eu mirar direitinho Agora Correr de longe Dar um impulso Ah Aí agora sim Sobe rápido Sobe rápido Antes que ele se levante E começar a balançar o braço Já era Já vai levantar Não vai dar tempo De eu pular ali Para a plataforma Esperar ele balançar E todos os colos são assim Tipo Você vai estudando Como que ele Como que ele age Entendeu Agora eu tenho que subir Ali para aquela plataforma Essa aqui Sobe 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 Rápido Aí É agora Como eu estou aqui em cima Voltou a minha estamina Pronto Agora Só não posso andar Muito normalmente Aqui Porque Ai Porque senão eu caio assim Ai quase Ufa Essa foi por pouco Viu Tá agora Deixa eu continuar subindo Que eu tenho que chegar Na cabeça dele né Se lembram Deixa eu subir mais um pouco Aqui Ai ele sacudindo as costas Deixa eu parar nessa outra Plataforma aqui Eu quero matar ele Pelo menos Aí subiu a estamina Quero matar esse primeiro colosso Para vocês verem No vídeo né Olha só a sensação Cara De você estar escalando O seu inimigo Olha o tamanho dele Tudo bem Hoje em dia Tem uns jogos Que tem uns inimigos enormes Também Mas foi esse aqui Que introduziu de verdade E que criou uma mecânica Única para você matar Esses inimigos Você escalando Você interagindo com o inimigo Como se ele fosse Um novo cenário Eu agora fiquei em pé Um pouquinho Olha o ponto Na cabeça dele brilhando Como se ninguém Tivesse visto né Aí ele balançando a cabeça Ai vai me derrubar Não Agora eu tenho que dar Uma espadada Dei uma Segura Dei outra Olha o sangue dele É verde Deixa eu dar Será que vai acabar Minha estamina A estamina A estamina não está acabando Muito porque eu estou Numa parte alta Aí eu não estou tendo Que me equilibrar Tanto Eu estou mais tendo Que me equilibrar Do que me segurar Fazer força com o braço Entendeu Por isso que não está Baixando tanto a estamina Só que agora ele está Fazendo muita Balançando muito Só falta mais uma Espadada Eu acho para ele morrer Vai vai Para seu filho da mãe Caraca cara Morre em paz Aê Primeiro colosso Derrotado Galera Esse foi o vídeo Mostrando para mim Esse Que é um dos melhores jogos De todos os tempos Shadow of the Colossus Se vocês gostaram Não esquece de adicionar Esse vídeo aqui A seus favoritos Do Youtube De repente Até passa a fazer Outros vídeos Desse jogo aqui Mostrando outros chefes Talvez Eita Que que é isso São os espíritos Entrando no Wander Aí ele desmaia Se não me engano Ele renasce lá No castelo Inicial E aí Se vocês gostaram Então adiciona esse vídeo A seus favoritos De repente Eu passo a fazer Outros vídeos Mostrando outros Colossus Como eu acabei de falar Ó Troféu Valei Wander Wanderer E além disso Também se inscrevam Quero salvar Quero, quero salvar Se inscrevam aqui No meu canal do Youtube Youtube.com Barra Guilherme Gamer Para você receber Todos os vídeos Com exclusividade Rapidez E tudo de bom Para você Beleza Valeu Até a próxima Então Tchau Tchau Fui Espero que tenham gostado Até mais Valeu Chega de despedir Tchau